Salva meu povo, salva minha casa de bênção, vamos levantar, por favor? Os que temem a verdade, os que temem eu choço, quero paz, quero vida, cabelos abertos, se asfalto, o piso, se é barro no preto, o punhê Vem pra casa mazela do inimigo, o punhê, que a vernombra nunca seja o meu abrigo, mas esquenta, chupu, maldade, o chupu, é o que vinde de perto, o futuro, o misturo, o xalá Me banhar, me chuvar, me banhar, calivar Tudo bom no seu cantoar, fica focado Não me deixe faltar, minha voz em voar Até que me fortuar Negro não quer mais sofrer Negro não quer mais chorar Ah, pelo de setembro de primeira Malandro é malandro, malé é malé Se visto branco pra letrante Na rua, se visto branco, me chamam de mal com o peso Na fé, cagarrão com seu axé Arruda por joião, me conta com quem der Doido ser humano, creio No que acredito, só eu sei o quanto pra quem Negro minha vida, na noite com a comida Os ganhos de ela, eu vejo os grandes Jogando só grosso pela favela Que a nossa é a mazela, chaco que a justiça Arruiê, barro os caminhos da minha vida Zera pela família, até dizirei Pra que só brilhe pra nós, em cada amanhecer Que seja de favor, eu comprei Jugo com os povos, jogo vivo entre nós É isso que me borra o forte Negro não quer mais sofrer É isso que me borra o forte Negro não quer mais sofrer É isso que me borra o forte Negro não quer mais sofrer Negro não quer mais sofrer Negro não quer mais sofrer O negro não quer mais sofrer, o negro não quer mais chorar O negro não quer mais sofrer, o negro não quer mais sofrer, o negro não quer mais sofrer O negro não quer mais sofrer, o negro não quer mais sofrer O negro não quer mais sofrer, o negro não quer mais sofrer, o negro não quer mais sofrer O negro não quer mais sofrer, o negro não quer mais sofrer, o negro não quer mais sofrer Música 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 Música